No palco do Estradar a viola está presente As estrelas estão no palco, a plateia está na frente Pra o gênio de Bodocó, na estação do forró Já tem sanfona e repém Quando a brisa serena invadir o teu pouso Sou eu, essa água de cheiro que banha o teu corpo Sou eu, cada lágrima cadente que rola em teu rosto Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu! Vou contar-lhe o segredo, eu saí do ninho mais cedo E a casca do ovo do doce abriu pro meu Estradar Tudo em mim tava ali Quando li teu olhar me prendeu Me perdi Mas das voltas que o mundo dá E de te encontrar pra gente seguir Quando a brisa serena invadir o teu pouso Sou eu, essa água de cheiro que banha o teu corpo Sou eu, essa lágrima cadente que rola em teu rosto Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu! Sou eu! Vou contar-lhe o segredo, eu saí do ninho mais cedo E a casca do ovo do mundo se abriu pro meu Estradar Tudo em mim tava ali Quando li teu olhar me prendeu Me perdi Mas das voltas que o mundo dá E de te encontrar pra gente seguir Quando a brisa serena invadir o teu pouso Sou eu, essa água de cheiro que banha o teu corpo Cada lágrima cadente que rola em teu rosto Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu E vocês, comigo Comigo Quero chamar o mestre Genival Lacerda e João Lacerda pra cantar comigo Quem dera ter você de novo, de novo, chegando Quem dera ter você agora, de novo, me amando Quem dera ter você de novo, de novo, chegando Quem dera ter você agora, de novo, me amando Genival Quem dera ter você agora, de novo, chegando Quem dera ter você de novo, de novo, chegando Quem dera ter você agora, de novo, me amando Joãozinho Gostou zero tempo, de lua na beira do mar Cafuné na rede, chamego, daqui um chamego de lá O amor, afoitando desejo, fez tudo o que quis Quem é que não sente saudade do tempo que foi tão feliz Meu irmão, meu mestre, meu mestre maior Chame o seu bem Chame o seu bem Olha o piso me abre Oi, oi, oi Ei, beijo Chame o seu bem Quero chamar minha amiga Cisão Chegando aqui a minha amiga Cisão Eu quero meu amor 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 Sim, 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 sim Nós também proibimos, sai da casa, nós depois Sim, 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 sim Tá na boca, meu vizinho, sai da casa, nós depois Sim, 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 sim Nós também proibimos, sai da casa, nós depois E tá fazendo frio, cadê minha paixão? Quero ser o dono do seu coração Doidão, vou ficar doidão Sem lhe botar o meu amor aqui nesse forrazão Doidão, doidão, doidão Desde que cai o meu amor aqui nesse forrazão Segura a cinzão Vai, 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 vai Cala a boca meu vizinho, esse amor é pra nós dois Sim, 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 sim Nossa amora proibida, o sol da casa, nós depois Sim, 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 sim Cala a boca meu vizinho, esse amor é pra nós dois Sim, 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 sim Nossa amora proibida, o sol da casa, nós depois E tá fazendo tudo, traz a minha paixão Cadê seu dom, seu coração Doidão, vou ficar doidão De encontrar meu amor aqui neste fortão Doidão, doidão, doidão De encontrar meu amor aqui neste fortão Oh, 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 oh Eu gosto de ver a turma aqui Obrigado, mestre da cisão Cheiro no coração, meu irmão Se um dia nós se gostasse Se um dia nós se queresse Se nós dois se empareasse Se juntinho nós dois vivesse Se juntinho nós dois morasse Se juntinho nós dois dormisse Se juntinho nós dois morresse Se pro céu nós a subisse Mas porém se acontecesse Que São Pedro não abrisse as portas do céu e fosse Te dizer qualquer tulisse E se eu me arreminasse E tu comigo insistisse Pra que eu me arresolvesse E a minha faca puxasse E o bucho do céu furasse Talvez que nós dois ficasse Talvez que nós dois caísse E o céu furado arriasse E as virgens todas fugisse Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua se faz mais bonita Por conta do amor É só você chegar Pra vida ficar bela Numa linda aquarela Numa linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua se faz mais bonita Por conta do amor É só você chegar Pra vida ficar bela Numa linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor A saudade faz parte de quem já amou De quem ficou sozinho De quem chorou baixinho Sem chamar atenção A saudade varreu tantos sonhos Deixou vazio tantos ninhos Colocou mais espinhos Que flores na porta do meu coração Quero sentir saudade de quem me quer bem Esquecer quem não trouxe me nada de bom Contra a felicidade Lembrar de alguém Que não soube ser O querer que não lembro Me chame de amor Com sopro de anjo Me faça dormir Se acaso algum dia eu cismar de partir Me peça pra ficar Posso até suportar Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua se faz mais bonita Por conta do amor É só você chegar Pra vida ficar bela Numa linda aquarela Numa linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Posso até suportar Posso até suportar Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua se faz mais bonita Por conta do amor É só você chegar Pra vida ficar bela Numa linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Fábio Carneirinho Pra cantar comigo Chega aí meu irmão Tá vendo essa tristeza do meu rosto Tá vendo essa vontade de chorar Tá vendo que o amor terá desgosto Se o rosto da saudade lhe queimar Tá vendo que eu não vivo sem você amor Tá vendo que você sem mim não dá Tá vendo que eu não vivo sem você amor Tá vendo que você sem mim não dá Eu sou a mão da tua luva amor Tu és a uva do meu vinho A chuva mansa de carinho O amor que rega o chão do meu viver Eu sou o pão do teu carmento amor E me alimento de você E me alimento de você Pra que deixar a nossa vida Se depois da despedida a gente volta a se entender Eu sou o pão do teu carmento amor Eu sou o pão do teu carmento amor E me alimento de você Tá vendo que você sem mim não dá Eu avisei você tem bom e foi embora Pegou a estrada mais ou toda a mesma hora Eu sei que as coisas não há depois pra se viver Tá vendo só Por mais que tem que a gente nunca se desliga A gente ama, a gente arenga, a gente briga E acaba intriga só pra ver o amor nascer Tá vendo essa tristeza no meu rosto Tá vendo essa vontade de chorar Tá vendo que o amor dará desgosto Seu rosto dá saudade me queimar Tá vendo que eu não vivo sem você amor Tá vendo que você sem mim não dá Tá vendo que eu não vivo sem você amor Tá vendo que você sem mim não dá Eu sou a mão na tua luva amor A uva do meu vinho A chuva mansa de carinho amor Que rega o chão do meu viver Eu sou o pão no teu fermento amor E me alimento de você Pra quem deixar a nossa vida se depois da despedida A gente volta a se entender Tá vendo só Eu avisei você tem bom e foi embora Mas voltou na mesma hora Mas voltou na mesma hora Mas voltou na mesma hora Pois sem nós dois não há depois pra se viver Tá vendo só Por mais que tenta a gente nunca se desliga Por mais que tenta a gente nunca se desliga A gente ama a gente arega a gente briga E acaba a intriga só pra ver o amor nascer Tá vendo só Eu avisei você tem bom e foi embora Pegou a estrada mas voltou na mesma hora Pois sem nós dois não há depois pra se viver Tá vendo só Por mais que tenta a gente nunca se desliga A gente ama a gente arega a gente briga E acaba a intriga só pra ver o amor nascer Obrigado meu irmão Obrigado meu carmeirinho meu irmão Sou seu fã de cabra De coração Muita paz na sua estrada Fico com Deus Obrigado gente Obrigado meu Valeu Se alguém bater na porta amor Diga que ainda não cheguei Hoje eu não tô pra ninguém Vou te conectar meu bem na rede que eu armei Diga que tô desligado Das minhas redes sociais Meu mundo virtual tranquei Hoje não entro mais Pois o meu mundo Hoje aqui em casa Nas tuas asas No escondidinho Pois o meu mundo Hoje aqui em casa Nas tuas asas No escondidinho Pois o meu mundo Todo cabe em teus braços E o teu abraço É meu cercadinho Se alguém bater na porta amor Diga que ainda não cheguei Hoje eu não tô pra ninguém Vou te conectar meu bem na rede que eu armei Diga que tô desligado Das minhas redes sociais Meu mundo virtual tranquei Meu mundo virtual tranquei Hoje não entro mais Pois o meu mundo Pois o meu mundo Hoje aqui em casa No escondidinho Pois o meu mundo Todo cabe em teus braços E o teu abraço É meu cercadinho Meu amigo Tachino Gondim Chega pra cá Tá agindo, meu irmão Aí, salguei Sinto falta de você, meu amor Não sei viver junto a essa solidão Meus olhos andam cheio Os lágrimas escondem a mágoa Tô sofrendo de paixão Fui feito passarinho Perdido o ninho E não encontro alguém pra se anenhar Tu sabe a perigo Agora perdido sem você Pra me achar Sem você não acha medo Só dói nem sei Nem encontro alguém Pra me acalmar Meu amor, meu amorzinho Nós dois juntinho Tem meu anjinho Pra nós, mulher Oh, pois a rua Esse é o shot que tá rondado Caba com o meu bicho Machuquei, meu gente Ei, salgueiro Obrigado, Flávio Você merece tudo de bom Sinto falta de você, meu amor Não sei viver junto a essa solidão Meus olhos andam cheios D'água não escondo Minha mágoa Tô sofrendo de paixão Vivo feito passarinho Que tá perdido no ninho E não encontro alguém Pra se anenhar Feito um sabia ferido Agora perdido Sem você Pra me achar Sem você não acha medo Nem só dói nem sossego E não encontro alguém Pra me acalmar Meu amor, meu amorzinho Pra nós dois ficar juntos Tem meu ranchinho Pra nós morar Obrigado, querido Guto Tomichão Sinto falta de você, meu amor Não sei viver junto a essa solidão Meus olhos andam cheios D'água não escondo Minha mágoa Soprendo de paixão Vivo feito passarinho Perdi do ninho E não encontro alguém Pra se anenhar Feito um sabia ferido Que agora está perdido Sem você Pra me achar Sem você não acha medo Nem só dói Nem sossego E não encontro alguém Pra me acalmar Meu amor, meu amorzinho Pra nós dois ficar juntos Tem meu ranchinho Pra nós morar A Samponinha chora Eita, coisa boa Tá agindo, Gondim Filho de Salgueiro Ei, Salgueiro Gondim Meu amigo, meu irmão Zezito Doceiro Não ligue se eu lhe perguntar Nem vá se estressar Se eu quiser saber Com quem, aonde você tá Que hora vai chegar E o que vai fazer Não tô pegando no seu pé É que quando a gente quer A gente vai a luta Mas não desliga o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama cuida Ei, não é ciúme Eu confio em você E vou estar sempre Onde você estiver E mesmo estando ausente Eu vou estar presente Toda hora que você quiser Se me chamar eu vou E se for pra fazer amor Eu largo tudo Tudo e vou à luta Mas não desliga o celular Que eu vou te rastrear Porque quem ama cuida Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora E a todo momento Você jamais vai duvidar Do meu sentimento É de dar inveja O tanto amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora E a todo momento Eu sou capaz de ler Até seu pensamento Só pra saber se tá pensando em mim Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ei, não é ciúme Eu confio em você E vou estar sempre Onde você estiver E mesmo estando ausente, eu vou estar presente toda hora que você quiser Se me chamar eu vou e se for pra fazer amor, eu largo tudo, tô de boa luta Mas não desligue o celular que eu vou te rastrear, porque quem ama cuida Eu vou cuidar de você, todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento, é de dar inveja a tanto amor assim Eu vou cuidar de você, todo dia, toda hora e a todo momento Eu sou capaz de ler até seu pensamento, só pra saber se tá pensando em mim Deixa o povo cantar, vamos nós! Eu vou cuidar de você, todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento, é de dar inveja a tanto amor assim Eu vou cuidar de você, todo dia, toda hora e a todo momento Sou capaz de ler até seu pensamento, só pra saber se tá pensando em mim Lá, 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 só pra saber se tá pensando em mim Lá, 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 só pra saber se tá pensando em mim Antes que as amarras sejam mais Quero amar a paz e não armar fuzis Acalmar os ás da dor de cada irmão As mais duras cores desse meu país Vou plantar bandeira e só de amor Pois a mão do amor não deixa cicatriz Vou colher a flor que brota em cada mão Misturar as cores desses dois brasis E ser feliz Vou rolar no palco de luz e flor Arrancar o ódio atristesado Acordar a força que mora em mim Sem dar num chão de estrelas Vou rolar no palco de luz e flor Vou rolar no palco de luz e flor Arrancar o ódio atristesado Acordar a força que mora em mim Sem dar num chão de estrelas Antes que as amarras sejam mais Quero amar a paz e não armar fuzis Acalmar os ás da dor de cada irmão As mais duras cores desse meu país Vou plantar bandeira e só de amor Pois a mão do amor não deixa cicatriz Vou colher a flor que brota em cada mão Misturar as cores desses dois brasis Vou rolar no palco de luz e flor Vou rolar no palco de luz e flor Arrancar o ódio atristesado Acordar a força que mora em mim Sem dar num chão de estrelas Vou rolar no palco de luz e flor Arrancar o ódio atristesado Acordar a força que mora em mim Sem dar num chão de estrelas Que a gente viva a paz plena A harmonia entre os irmãos Que a gente se una de verdade Que se abrace Que se goste Que se queira bem Que a gente seja uma nação feliz De verdade Valeu Brasil! Meu amigo Joãozinho do Exu Pra cantar comigo Tô com saudade de tu Tá mole o meu coração Só solidão Tô com saudade de tu Vem cá Me dói demais esse mar Fico pensando todo tempo pensando em você Teus braços que me devoram Trazem amor Ai que prazer Fico pensando todo tempo pensando em você Teus braços que me devoram Trazem amor Ai que prazer Tô com saudade de tu Tô com saudade de tu Tá mole o meu coração Só solidão Vem cá Me dói demais esse mar Eu também tô assim vai Tô com saudade de tu Tá mole o meu coração Só solidão Vem cá Vem cá Me dói demais esse mar Fico pensando todo tempo pensando em você Teus braços que me devoram Trazem amor Ai que prazer Fico pensando todo tempo pensando em você Teus braços que me devoram Trazem amor Ai que prazer Tô com saudade de tu Tô com saudade de tu Uma canção que me trouxe Muita alegria E o Brasil todo cantou E eu queria cantar com vocês Chuva de honestidade Tô com saudade de tu 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 Sei que a chuva é pouca, o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Eu pensei que tivesse resolvida Essa forma de vida tão medonha Mas ainda me matam de vergonha Os currais, coronéis e suas cercas Pensei nunca mais sofrer da seca No nordeste do século 21 Onde até o voodronjo do ano Fez progresso se teve evolução Eu sei que a chuva é pouca, o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Israel é mais seco que o nordeste No entanto se veste de fartura Dando força total à agricultura Faz brotar folha verde no deserto Dá pra ver que o desmanto aqui é certo Só pra voto mais falta competência Pra tirar das cacimas da ciência Água doce que serve a plantação Eu sei que a chuva é pouca, o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu Mais uma vez, comigo! Sei que a chuva é pouca, o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu Sertão Sertão Quero chamar pra cantar comigo A minha irmã, Margarida e Menezes Todo brasileiro se amarra na folia Pois o Brasil foi batizado na Bahia Todo povo brasileiro se amarra na folia É que o Brasil foi batizado na Bahia Todo brasileiro se amarra na folia Pois o Brasil foi batizado na Bahia Todo povo brasileiro se amarra na folia É que o Brasil foi batizado na Bahia É Bahia, forró, folia e Margarida e Menezes Muito prazer, muito obrigada Pra o Leandro me trazer na sua cidade Pra cantar com você Muito obrigada Sou da Bahia do Acarajé Do Apoché do Candomblé Da vibração atrás do trio Cada palavra de um livro de Jorge Amado Eu sou o chote regueado de Gilberto Gil Sou capoeira jogada no pelourinho Num batuque de carlinho Sou o som do birimbau Sou a mistura de chiclete com banana Sou não sei quantas semanas de folia e carnaval Sou um porra bacana do trio nordestino Animando o beijunino do sertão ao litoral Coisa linda com música linda, viu? Que honra Todo brasileiro se amarra na folia Porque o Brasil foi batizado na Bahia Todo brasileiro se amarra na folia Porque o Brasil foi batizado na Bahia Canta comigo Todo brasileiro se amarra na folia Porque o Brasil foi batizado na Bahia Todo povo brasileiro se amarra na folia Hoje o Brasil foi batizado na Bahia Sou a lagoa do Abaité No meio da praça da Sé Sou Caetano e Festival Eu sou o mar numa jangada de Caim Eu sou o som da voz suprime de Betânia e Gal João Gilberto Oloto Sou Rui Barbosa Sou Moraes e Véciprosa Sou Raul no alto astral Assensorista do elevador Lacerda Vem a ver você que é da toda vista original Eu sou feirante lá no mercado modelo Eu que venho muito zelo É de sete coisa e tal Todo brasileiro se amarra na folia Pois o Brasil foi batizado na Bahia Todo povo brasileiro se amarra na folia Pois a vida Hoje o Brasil foi batizado na Bahia Todo brasileiro se amarra na folia Porque o Brasil foi batizado na Bahia Olha o povo brasileiro se amarra na folia Pois o Brasil foi batizado na Bahia Aqui eu deixo todo o meu axé Você já sabe como é a minha gente, meu lugar Viva a Bahia de todos os santos Por todos os cantos eu sigo a cantar Sou a baiana de sorriso largo Na festa de largo eu samba até de manhã Eu sou a água da lavagem da ribeira Do Pompi, do Rio Vermelho e de Itapuã Em Salvador eu sou soltero, colitano e na Bahia Eu sou baiana ontem, hoje e amanhã Todo brasileiro se amarra na folia Porque o Brasil foi batizado na Bahia Foi muita da folia Porque o Brasil foi batizado na Bahia Margarita e Menezes Obrigada, gente, obrigada Cheiro bem grande no seu coração, minha irmã Valeu demais Energia linda Obrigado, minha irmã Valeu, solteiro Que banda boa, viu? Quero chamar um filho de salgueiro pra cantar comigo Meu amigo Danilo Pernambucano O meu amor ficou com raiva teu e me mandou embora Eu juro que doeu e que a saudade agora Devora feito fogo quando vai queimar Meu amor, por causa do fuxico de uma coisa à toa Trocou o nosso vinho que era coisa boa Por uma indiferença que não tem mais fim Tem nada não Eu choro todo o pranto que for pra chorar E eu pago todo o preço que for pra pagar Mas vou morrer dizendo que não te esqueci Tem nada não Eu choro todo o pranto que for pra chorar Eu pago todo o preço que for pra pagar Mas vou morrer dizendo que não te esqueci Olha a saudade, vai E quando a saudade apertar Não deixe de telefonar Pra esse que ainda te ama Que vive doidinho de vontade De ter seu amor sem maldade Acender o calor dessa chama Obrigado por escolher salveiro, pué Eita coisa linda Canta comigo O meu amor ficou com raiva deu e me mandou embora Eu juro que doeu e que a saudade agora Devora feito fogo quando vai queimar O meu amor Por causa de um fujico de uma coisa à toa Trocou o nosso vinho que era coisa boa Por uma indiferença que não tem mais fim Tem nada não Tem nada não Eu choro todo o pranto que for pra chorar Eu pago todo o preço que for pra pagar Mas vou morrer dizendo que não te esqueci Tem nada não Eu choro todo o pranto que for pra chorar Eu pago todo o preço que for pra pagar Mas vou morrer dizendo que não te esqueci Eu quero um cês cantandinho comigo E quando a saudade não deixe de telefonar Pra esse que ainda te ama E vive doidinho de vontade De ter seu amor sem maldade Pra acender o calor dessa chama Viva o poeta Flau Leão Danilo Pernambucano Abraço meu irmãozinho Muita paz Fique com Deus sempre Valeu meu irmão Coisa linda Obrigado de coração Oi Nós Quem sabe canta comigo Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa Já entra lá em casa quando bem quer Já deita dorme sonha na minha cama Me beija, me abraça e me ama Bem cedinho faz o meu café Também já faço parte da tua vida E entreguei a chave do meu coração Também com tanto beijo, com tanto carinho Eu tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da tua mão Também com tanto beijo, com tanto carinho Eu tô vivendo Comendo na palma Quem sabe canta, diz, vai lá Você chegou Acendeu meu viver Pediu apenas meu amor E eu disse, tome sem querer Juntou a fome Com a vontade de comer Você chegou Você chegou Não ninguém mais precisava Assoprou a minha brasa Acendeu meu viver Acendeu meu viver Pediu apenas meu amor E eu disse, tome sem querer Juntou a fome Com a vontade de comer Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa Já entra lá em casa Quando me quer Já deita, dorme, sonha na minha cama Me beija, me abraça e me ama Bem cedinho faz o meu café Também já faço parte da tua vida E entreguei a chave E entreguei a chave do meu coração Também com tanto beijo, com tanto carinho Eu tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da tua mão Eu tô vivendo na palma da tua mão Também com tanto beijo, com tanto carinho Do meu café Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da tua mão Quero ouvir vocês Vai lá Você chegou Você chegou Sem querer juntou a fome, com a vontade de comer Você chegou, você chegou A hora que eu mais precisava Assoprou a minha brasa, acendeu meu viver Pediu apenas Sem querer juntou a fome, com a vontade de comer Doge Faltentas Na minha casa tá sobrando isso Reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rei Torno na parede, amor pra dar e ver Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se diverte desse preto E você bota nas unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa Toda hora é hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Se for que você bota nas unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mala e com a vontade de comer Eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado Eu quero ouvir o povo mais uma vez Pode vir O nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado Por ninguém de novo O nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado Você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu Fala pra todo mundo que o seu maior erro fui eu Na verdade eu nem sei o que fiz pra você me deixar Me desculpe chorar, mas é que eu sinto tanta saudade Do teu corpo sobre a nossa cama Juntinho ao meu Das carícias, dos beijos e abraços que você me deu Você pode até não mais voltar, mas procure entender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver As palavras que saem de mim vem do meu coração As palavras que saem de mim vem do meu coração São palavras sensatas, sinceras, não tem uma em vão É uma pena você me escutar e não me entender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver Se amanhã você vier me procurar Se amanhã você vier me procurar É porque te esqueci Não vai pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu Fala pra todo mundo que seu maior erro fui eu Mas na verdade eu nem sei o que fiz pra você me deixar Me desculpa chorar Me desculpa chorar, mas é que sinto tanta saudade Do seu corpo sobre a nossa cama Juntinho ao meu Das carícias, dos beijos e abraços que você me deu Você pode até não mais voltar, mas procure entender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver As palavras que saem de mim vem do meu coração São palavras sensatas, sinceras, não tem uma em vão É uma pena você me escutar e não me entender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver Isso você vai ver E aí? Se amanhã você vier me procurar E não me achar É porque Não vai pensar Que eu nunca te amei Sabes que até chorei E agora o Flávio vai dizer assim Se amanhã você vier me procurar E não me achar É porque te esqueci Não vai pensar Que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim A gente chora A gente chora Sofre que só aguda serena Tá perdendo a situação A gente chora Viva Cláudio Leão Obrigado minha gente Obrigado meu irmão Uma canção simples que eu fiz Com Davi Uma canção bem infantil E hoje eu tenho a honra De trazer esse cabavé aqui Pra cima do palco Theo Tá querendo inventar de cantar também Fazer umas folias Que é no palco Né vovô? No palco Vamos nós Chega Davi Davi Leandro Meu filho mais velho É É Lá vai Dois Três E Zé Quando a água esquenta A nuvem se alimenta O céu se arrebenta E faz chover Água Água Nóle O solo Que eu te peço Colo E então Me consolo Em você Quando a água esquenta A nuvem se alimenta O céu se arrebenta E faz chover Água Olha o solo que eu te peço, colo E então me consolo em você Canta, passarada Brinca, meninada Pois é invernada No sertão Chuva na calçada No rosto a risada Na terra molhada Plantação Quando a água esquenta A nuvem se alimenta O céu se arrebenta E faz chover Água molha o solo Que eu te peço, colo E então me consolo em você Quando a água esquenta A nuvem se alimenta O céu se arrebenta E faz chover Água molha o solo Que eu te peço, colo E então me consolo em você Canta, passarada Brinca, meninada Coisa invernada No sertão Chuva na calçada No rosto a risada Na terra molhada Na terra molhada Plantação Quando a água esquenta A nuvem se alimenta O céu se arrebenta O céu se arrebenta E faz chover Água molha o solo Que eu te peço, colo E então me consolo em você Vai dar, vai dar Vai dar, vai dar Ei A mágica da vida É a mulher A mulher é a grande mágica da vida E a mágica da mulher E a mágica da mulher é o cabelo A mulher joga o cabelo pra frente É bonita Pra trás é bonita De banda é bonita Na outra banda é bonita Pra cima é bonita E o homem todo santo dia Com aquela cara de vaca lambida Que eu não sei como é que a mulher na água Sei que o seu cabelo aceita Qualquer corte ou penteado Mulher com qualquer cabelo Deixa o homem envenenado Mas se cabelo envenena Hoje eu morro com a morena Do cabelo cacheado Do cabelo cacheado E morena do cabelo cacheado Teus olhos roçados No meio do meu coração Se queres viver Como os pássaros na selva No galope dos maiores Pela relva Vem comigo meu pedaço de carinho Minha pétala de flor Oi, vem comigo meu pedaço de carinho Leleleleu Minha pétala de flor Vamos nós, na folia! Como a brisa que passa beijando a flor Levando teu perfume para o além Levas de mim e traz quando vens O brilho dos teus olhos que clareia nosso amor Me faz jorrar de um peito trovador Melodias que o vento na campina canta Diante do poeta És igual uma santa Tua presença, meu sorriso Tua ausência, minha dor E morena do cabelo cacheado Teus olhos roçados No meio do meu coração Se queres viver Como os pássaros na selva No galope dos maiores Pela relva Vem comigo meu pedaço de carinho Minha pétala de flor Oi, vem comigo meu pedaço de carinho Leleleleu Minha pétala de flor Se queres ver Segura No meu sertão nordestino fui um caboclo menino Na escola não tive ensino, não pude aprender a ler Eu conheci matemática tirando lenha na mata e medindo para vender No meu sertão nordestino fui um caboclo menino Na escola não tive ensino, não pude aprender a ler Eu conheci matemática tirando lenha na mata e medindo para vender Em sábado foi meu estudo tirando lama de açude para fazer bebedor Chegava em casa cansado com as mãos cheinhas de calo E a sala dos pés espinhada que o chique-chique furou Já botei roça na serra, Deus vai molhar essa terra Vai melhorar meu sertão Chuva boa é de janeiro, mas só se pega em dinheiro Quando se colhe a rodão Quando se colhe a rodão Eu conheci matemática tirando lenha na mata e medindo para vender Eu conheci matemática tirando lenha na mata e medindo para vender No meu sertão nordestino fui um caboclo menino Na escola não tive ensino, não pude aprender a ler Eu conheci matemática tirando lenha na mata e medindo para vender Em sábado foi meu estudo tirando lama de açude para fazer bebedor Chegava em casa cansado com as mãos cheinhas de calo E a sala dos pés espinhada que o chique-chique furou Já botei roça na serra, Deus vai molhar essa terra Vai melhorar meu sertão Chuva boa é de janeiro, mas só se pega em dinheiro Quando se colhe a rodão Chuva boa é de janeiro, mas só se pega em dinheiro Quando se colhe a rodão Meu amigo, Xavinho do acordeon Pra cantar comigo Além da seca perrenha Do chão batido e da brenha O meu nordeste tem bril Quer conhecer? Então venha Que eu vou te mostrar a senha Do coração do Brasil São nove estados na raia Todos com banho de praia No céu de anil e calor São nove estados unidos Crescentes, fortalecidos Onde o Brasil começou E hoje no calcanjado A ciência formou uma grande potência E rica no chão que secou Verdade que a sequida deixa sequela Mas foi aprendendo com ela Nosso nordeste ganhou Deixou de viver de uma vez desmola E foi descobrindo na escola A grandeza do nosso elo Eu quero é cantar o nordeste que é grande Que cresce De um povo guerreiro Festivo e hordeiro De um povo tão trabalhador Por isso não pise, viaje, pesquise Conheça de perto esse chão Só pra ver que o nordeste Agora quem veste É quem veste de orgulho a nação Eu quero é cantar o nordeste que é grande Que cresce, você não correu Que cresce, não correu De um povo guerreiro Festivo e hordeiro De um povo tão trabalhador Por isso não pise, viaje, pesquise Conheça de perto esse chão Só pra ver que o nordeste Agora é quem veste É quem veste de orgulho a nação Além da seca ferrenha Do chão batido e da brenha O meu nordeste tem brilho Quer conhecer? Então venha Eu vou lhe mostrar a senha Do coração do Brasil São nove estados da raia Todos com banho de praia Um céu de anil e calor São nove Estados Unidos Crescentes, fortalecidos Onde o Brasil começou E hoje no calcanhar da ciência Forma uma grande potência Enrigando o chão que secou Verdade que há ser quem dá Sequelas Mas foi aprendendo com ela Que o nosso nordeste ganhou Deixou de uma vez de viver de escola E foi descobrindo na escola A grandeza do nosso valor É implável Eu quero é cantar o nordeste Que é grande Que cresce em você De povo guerreiro, festivo e ordeiro De um povo tão trabalhador Por isso não fiz viagem, pesquise Conheça de perto esse chão Só pra ver que o nordeste Agora é quem veste É quem veste de orgulho A nação É sim, senhor Vai! Eu quero é cantar o nordeste Que é grande Que cresce em você Não conhece De povo guerreiro, festivo e ordeiro De um povo tão trabalhador Por isso não fiz viagem, pesquise Conheça de perto esse chão Só pra ver que o nordeste Agora é quem veste É quem veste de orgulho Ves a nação Viva! Viva o nordeste! Viva os forrojeiros do Brasil! Obrigado, Flamiane! O momento agora é de alegria É de arrasta-pé É de folia E eu quero convidar Pra fazer foar com a gente A animação, a alegria A energia Da fulô de Mandacaru Eu dancei um arrasta-pé Na garupa de um frevo Bebi os nervos com tanta euforia E vi a noite, a noite, quando o dia Vi a folia engolir o fulião E Vila, Nirriba, Gonzaga e Capimba Num agito só Gonzaga febando a sanfona E Capimba na tona Dançando forró É um, é dois, é três, é quatro Não é boato, é alegria É um, é dois, é três, é quatro Não é boato, é noite e dia É um, é dois, é três, é quatro Não é boato, é alegria É um, é dois, é três, é quatro Não é boato, é noite e dia Frevação, João Que Santo Antônio já pegou na concertina Diz pra São Pedro Que o casório da menina Quando o frevo começa O forró não termina Frevação, João Que Santo Antônio já pegou na concertina Diz pra São Pedro Que o casório da menina Quando o frevo começa O forró não termina Quem tá gostando Dá um gritinho aí Eu quero ver todo mundo Com a mão no céu Levanta a mão pro céu Levanta a mão pro céu E joga assim Vai, 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 vai Isso é fulor de Manacaru Isso é fulor Dança em um arrasta-pé Na garupa de um frevo Ferve os nevos com grande euforia Eu vi a noite, a noite e plano o dia Vi a folia engolindo folião E vi lá de Riba Gonzaga e Capiba Num agito só Gonzaga frevando a sanfone Capiba, tapona, cantando forró É um, é dois, é três, é quatro Não é boato, é alegria É um, é dois, é três, é quatro Não é boato, é noite e dia É um, é dois, é três, é quatro Não é boato, é alegria É um, é dois, é três, é quatro Não é boato, é noite e dia Prevação João Que Santo Antônio já pegou na concertina Despreza o Pedro Que o casório da menina É quando o frevo começa E o forró não termina Prevação João Que Santo Antônio já pegou na concertina Despreza o Pedro Que o casório da menina É quando o frevo começa E o forró não termina Eu quero ver o Brasil lá em cima Joga o braço lá em cima Joga o braço lá em cima Olha o doceio Arrasta o pé na garupa De um frevo Já vi os nervos com tanta euforia E vi a noite, a noite, o grande dia Vi a folia engolir um folião E viva de riva Gonzaga e capiba Não agita o sol Gonzaga frevando ação Fome e capiba na tona Dançando o pó É um, é dois, é três, é quatro Não é boato, é alegria É um, é dois, é três, é quatro Não é boato, é noite e dia É um, é dois, é três, é quatro Não é boato, é alegria Segura a pina É um, é dois, é três, é quatro Não é boato, é noite e dia Prevação João Que Santo Antônio já pegou na concertina Despreza o Pedro Que o casório da menina É quando o frevo começa E o forró não termina Prevação João Que Santo Antônio já pegou na concertina Despreza o Pedro Que o casório da menina Quando o frevo começa O forró não termina Eu quero ver a gente assim Levanta a mão pro céu Tchau, 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 tchau Isso é Flágio E Fulou de Mana Garou Deus te abençoe, meu irmão Amo junto do céu Valeu, valeu Quem gostou, Dan Ritão aí Tão botando gosto ruim no nosso amor Tão torcendo pra gente se dar mal Mas já mandei preparar um banho de cheiro Pra fechar nossos corpos por inteiro Pra espantar o quebrante e o baixo astral Tão botando gosto ruim no nosso amor Tão torcendo pra gente se dar mal Mas já mandei preparar um banho de cheiro Pra fechar nossos corpos por inteiro Pra espantar o quebrante e o baixo astral Todo amor verdadeiro causa inveja Toda inveja costuma ser um mal Todo mal que não dá pra ver com os olhos Vem aos molhos e vira baixo astral Todo amor que se cria em base forte Vem por sorte o sabor da eternidade E quem nos olha com os olhos da maldade E quem nos olha com os olhos da maldade Não consegue na vida ser feliz Tão botando gosto ruim no nosso amor Tão torcendo pra gente se dar mal Mas já mandei preparar um banho de cheiro Por inteiro pra espantar o quebrante e o baixo astral Na casa do rei Fiz folia de rei Armei minha rede Armei minha rede Matei minha sede Na casa do rei do baião Provei do tempero Do gosto Do cheiro Do bom Do melhor Com mãos abombadas Mexi a salada Criei meu forró Sou da paz Sou do bem Então tá tudo bem Eu sou da folia Sou do globo Itaçaca Do baião E gozaca Sem hipocrisia Sou da vida e da pedra Água chegando o pé Do meu vó da vó E onde tem festança Eu não perco a dança Nem fico só E onde tem festança Eu não perco a dança E nem fico só Eu vim pelo cheiro Eu vim do faro da festa Mais um forrozeiro Pra cantar o que presta Mais um forrozeiro Gosta tudo que é bom Então tá tudo bom Tudo bem Tudo bom Eu vim pelo cheiro Eu vim do faro da festa Mais um forrozeiro Pra cantar o que presta Mais um forrozeiro Gosta tudo que é bom Então tá tudo bom Tudo bem Tudo bom Música Mais uma festa acabou, só quem não arranjou o amor foi eu Que não contei meu segredo, porque morri de medo de falar com ela Por causa da timidez perdi a voz, talvez até a razão Até pensei que o querer, fosse maior que o poder A força de uma paixão Até pensei que o querer, fosse maior que o poder A força de uma paixão Quem dera, quem dera Que eu saísse num forró juntinho dela Também puderá eu, puderá Eu não falei, eu vacilei, eu fiquei sem ela Obrigado Salgueiro Obrigado Nordeste Obrigado minha gente amada, meu corpo bonito Eu agradeço de todo meu coração O carinho, a alegria, a beleza desse encontro Que a gente possa fazer mais folia, mais poesia E a gente tá muito feliz, feliz por tudo Um grande encontro da música popular nordestina Valeu! Fiquem com Deus Levanta a mão quem tá feliz, dá um grito aí Valeu! Coisa linda Mais uma festa acabou Coisa linda E o mesmo estranho Ayo Tela Mica M缶 M pista